E aí, galera do canal, quem está falando hoje aqui é o Wesley, e hoje eu vou estar apresentando aqui meu canal, no meu canal, né, da antemã, que é um jogo muito divertido que eu jogo ele, e bora lá começar o vídeo, galera, o jogo é um jogo que muitas pessoas jogam ele. E aí, a gente vai estar colocando aqui a história principal, galera, que é tipo, um estilo de alguma coisa, que é ela começando. Vocês devem estar se perguntando por que eu estou com tantas moedas, então, galera, eu vou responder. É porque eu estou em uma conta mod, galera, e eu vou jogar no modo difícil. Vamos lá, eu vou começar do nível 2, galera, e eu vou zerar eles. Para lá, começando. Não, tem, mano, carregando-o. O personagem principal é esse daí, Dan. Estágio 8, 1, 2. O exército sempre contrata-nos o quê? Qual é o Dódio, mano? Caralho, o que é isso? Não mata, a gente vai, tem até a matar. Desculpa se estiver travando, galera, não é o jogo sem a câmara e nem o celular, sem a câmera. Galera, eu vou passar direto aqui, é para o vídeo não ficar muito longo. Se o vídeo ficar muito longo, o YouTube não aceita. O que é isso? 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 O que é isso?